Música Ora então, sejam muito bem-vindos aqui ao episódio 11 de InVirgin Como podem ver, estamos então no sítio onde descobrimos que o nosso planeta Eu e o Leo descobrimos que o nosso planeta é apenas este pequeno espaço que nós estamos a ver agora aqui em frente a nós Esta cúpula pequena nesta nave espacial E vamos ver o que é que é para aqui Ui, está-se a abrir aqui uma porta Já prepara-me para a matança Acheira-me para haver festa Não, pelos vistos não Bora Leo É isso Ora Estamos No elevador que nos vai levar, sabe-se lá onde Não temos ideia do que está no outro lado Ora então Leo e David ainda estão a discutir a situação chocante daquilo que viram sobre o nosso planeta Por enquanto ainda vamos no elevador O nosso corpo é a seca porque nós tínhamos dois caras caras Mãe Mãe Estamos então agora A sair do elevador Com muita precaução E vamos ver o que é que se vai passar então agora De aqui para a frente Eu pensava que estivéssemos em um aeroporto. O que é isto? Um barco na lava? Não. Olhe. Há pessoas. Muitos filhos! Vamos ver onde eles estão levando. Ele é como um inferno, cara. Como alguém... Não vai voltar agora. Não, depois, o que nós vimos. Vamos lá. O que é isso? Deve haver outro caminho. Sim, vamos ver se podemos encontrar. Para irmos para o barco dos lutadores. Dá-me ideia que é por aqui, não? Não é melhor? Vamos sair das caixas. Parece que há um caminho abaixo deles. Vamos ver se podemos entrar aqui. Vamos lá. Cuidado! Cuidado com a cabeça! Cuidado com a cabeça! Isto está-me a cair... Está-me a cair o teto, pá! Oh, porra! Oh, porra! Isso foi bom. Onde é que cai, mano? Isso é que... Está-me a cair... Espetáculo aqui a lava... Como ele atingiu a A.I. com o endereço do lugar. Vá para o ar. O que é isso? Usa o Gravelick! Atenção! Vamos lá! Lá! Está claro! Vamos ver a área! Precisamos de toda a armadura que podemos encontrar! Aparece-me bem. O que é que acham? Troco ou não troco? Até posso trocar, mas... Não sei. Antes de trocar, vou... Cortir um bocadinho com isto. E agora sim. Yeah baby! Altacanhones! Altacanhones, velhoote! Olha, o que é isto? Lá em cima, o que é que há? Será que há munições lá em cima? Ele limpa muito cedo lá para cima. Não há como ir lá para cima, para os vistos. Bem, vamos então... Seguir para bingo. Aqui não abre. Onde é que a gente vai abrir? Ah, já percebi. É ali em cima. O que é que é que é que está? O que é que está? Olha, o que é que está? Vá, vê lá onde que pisas. Aí, pronto. Mais um badofes. E isto é o que o meu povo gosta, velhote! E piquei em motherfuckers. Já foram. Para cima mesmo assim. Reload. Cobre o velhote. Ah, sorry. Sorry, sorry, enganei-me. Enganei-me, pá. Estou-me sumando, então não posso se enganar. Há realmente os pezinhos, mas é. E vamos... Ah, uma esmalte em cima. Deixar-os de cima, mas é. Olha, boa, boa. Bem pensado. É para esta arma não vale nada. Não morreu ninguém depois destes tiros todos, pá. Depois destes tiros todos não morreu ninguém, velhote. Isso é que não se percebe. Ah, está. Está ali, acho que é. Vamos lá então. Vamos lá, pai. Os Zombies. Tem de ser esta? Não diz que tenho de escarar-me. Não me digam isso. Está ali, Leo. Traz-te-te. Estou quase morto, man. O que é que estás esperando contra mim? Toma o te abaste de arme. Lá em cima de ele. Ele está aqui. Eu vou continuar. Estima de ir para você. Estão a simplesmente arrependimento. Estão a pegar-te. Estão a pegar o outro lado. A espalda de arme. Estão a pegar-te. E ela está na reta. Hey man! Estás bem? Wow! Os caras não morrem assim sem mais... Ahhh! Bora Leo! Ajuda aí! Bora Leo! Levanta-te chaval! Levanta-te! Levanta-te Leo! Que que é isso? Bora! Isso! Agora deixa-me pirar-me daqui! Ui! 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 Vá! Cobra aí! Que agora estou de querer comida Leo! Obrigado! Vem mais! Acho que não vai ser assim! Vem mais! 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 Aguenta Belhote Olha os Zombies, olha as Zombies Onde está o outro? Está ali encima Flaire! Flaire Flaire! Você não está fazendo nada! Flaire Flaire! Flaire Flaire! Este setembro está construído em diferentes pontos de gravidade. E o que é? 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 Mas é uma caçadeira. Já agora deixamos a ver se é uma caçadeira. Ih, quem é? Quem é? Não, eu quero a metralha. Ah, se calhar é melhor começar a pensar a usar a caçadeira, não? Não. Vamos lá então. Seguir. Ora, mais um mortal. Onde é que eles estão? Estão aqui, olha. Aprete a caçadeira. Olha. Seguir uma caçadeira. Um mortal. Vamos. E agora, vamos. Vamos lá! Pá, de dentro vai! Um chão, do outro estado. Vamos ir. E vamos em frente. Não sei o que é na terra. Vamos então tentar ajudar aqui o Leo. Calma Leo, já cheguei. E puf, fez choque-a-pique. Pumba para cima deles. Trau, feito de labostes. Que loucura. Este episódio está a ser uma loucura, mano. Pronto, vou ficar tão pouquinho neste episódio. Espero que tenham curtido. Para a semana, traeremos então mais. Já sabem, às 6 das feiras, às 8 da noite, temos aqui InVirgin. Este foi o episódio 11. E deixem os vossos comentários, o vosso feedback. Terei todo o presente em responder assim que possível. Para quem não subscrediu o canal, subscreva. Não gasta dinheiro nenhum. É gratuito. É só fazer um subscribe. E para quem gostou, partilhe nas vossas redes sociais. E metam um likezinho no vídeo. E até para a semana, pessoal. Fui! Tchau, 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 tchau.